Técnicos trabalhando, Gilvanildo Salles de um lado, o André Luiz da Paixão do outro. Olha o Fux chegando lá pela esquerda, tem cruzamento rasteiro, olha o que... Gol! Gol! Apoio o Governo do Estado da Bahia, novas areminhas e muito mais investimento no esporte. O Governo do Estado chegou chegando.